Ótima semana pra todos vocês, semana aliás que começa mais uma vez com alegria, com euforia do torcedor palmeirense, porque o time foi bem demais no clássico, derrotou o Corinthians fora de casa e pra completar, botou fogo na crise do timão. Vamos ver como é que foi o clássico, a reportagem é do Léo Bianchi. Cristóvão Borges e Cuca, Corinthians e Palmeiras. Mas como o mesmo jogo terminou tão diferente pra eles, hein? Gol é do Palmeiras! Pro técnico do Palmeiras, o título do Brasileirão ficou mais perto. A meta é jogar cada jogo com uma decisão, faltam 12 jornadas, né? 12. O Cristóvão saiu do jogo desempregado. O treinador Cristóvão não trabalha mais conosco. Com 4 minutos de jogo, Wilson não cortou o cruzamento do Dudu e o Moisés aproveitou pra fazer 1x0 Palmeiras. Moisés! Que confusão na área do Corinthians! Primeira descida pro ataque do Palmeiras! Entramos muito ligado, mas com um erro bobo, eles conseguiram marcar. Eu já tô há quase um turno sem fazer gol, meu último gol foi contra o Figueirense. E não pode um jogador no meio campo ficar tanto tempo sem marcar, tem que ajudar ofensivamente. O Corinthians teve muita dificuldade pra criar jogadas. A mais perigosa, ela nem chegou a ser concluída, porque o Luka caiu antes. O jogador do Corinthians pula, o Luka pula antes de acontecer o contato. O chute do Gustavo, que foi longe, irritou a torcida corintiana, que começou a reclamar do time, do técnico. Contratou tudo errado. Sobrou até pro presidente Roberto de Andrade. Uma cena curiosa aqui, boa parte da torcida se vira contra o presidente, enfim, toda a direção do Corinthians que tá aqui nos camarotes, xingando. Peço desculpas se ofendi alguém, nunca é do meu feitio fazer isso. O Palmeiras foi ainda melhor no segundo tempo. Edu Dracena quase marcou de cabeça. Olha o toque! O Camacho tentou, mas não assustou, como nessa jogada do Palmeiras. O Moisés escapou de dois e fez o passe pro Leandro Pereira. O segundo gol só não saiu, porque o Cássio tava lá. O Cássio! Pra piorar, o Léo Príncipe meteu o braço nessa bola, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança da falta, o Jean cruzou a bola na área e o Mina desviou. Palmeiras 2x0. Gol! O Palmeiras faz 2x0 aqui na arena em Itaquera. E aí, a torcida do Corinthians voltou a criticar o Cristóvão Borges. A paciência já tinha acabado. O Palmeiras não perde para o rival Corinthians a seis confrontos. Com essa vitória, o time chegou aos 51 pontos no Brasileirão e se manteve na liderança do campeonato pela 17ª vez. É um jogo desse, de uma concentração, um jogo tão bem jogado igual esse, dá moral pra todos, né? É, não tem muito o que falar, cara. Agora é descansar e pensar a próxima partida. E na próxima partida, sem Cristóvão Borges, o auxiliar Fábio Carilli vai comandar o time. Aliás, nenhum técnico vai ser contratado até o fim da temporada. O treinador do Corinthians até dezembro será o Fábio Carilli. Eu vou resolver quem será o treinador no fim do campeonato brasileiro. O treinador do Corinthians até dezembro.